Agora tá. Não, você tá filmando é nada. Vai, nada de novo pra mamãe filmar, meu amor. Chega, vem, nada aqui, nossa mãe vai filmar. Vai se jogar? Vai sair já? Mamãe vai filmar você, a tia disse que você ia apertar o botãozinho. Ah, da escada ele vai. Gostoso. Bote a mãozinha, mãozinha, Diego. Pézinho. Diego, ó, mãozinha. Mãozinho, pézinho. Você aprender a nadar, ó. Bote o pézinho, igual tá. Você segura a mão aqui, só com o pé. Aqui, Vitor. Meu primo. Dídeo, mãozinha, Dídeo. Solta a mão, solte a mão. Vem pra cá, vira pra cá, pra mamãe. Olha a sua tia. Olha a sua tia, mamãe, vai. Essas coisas, é uma boa invenção fazer essas coisas assim, né? É. Vem aqui na escada agora, nada até a escada Nada até a escada Nada até a escada, vem Tremendo, mamão, nada até a escada Já vamos sair, que tá frio Tá bom? Tá bom?